Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Quem é a mulher mais rica do Brasil, segundo a Forbes? Pois bem, a empresária de 89 anos lidera a lista das 8 bilionárias do país. Ela é dona de uma das maiores exportadoras de soja do mundo. Confira comigo neste vídeo tudo sobre ela. Mas antes, você que ainda não nos acompanha, que ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. É de graça para você e ajuda bastante o nosso canal. A empresária Lúcia Borges Maggi, de 89 anos, lidera a lista das 8 bilionárias brasileiras da revista Forbes deste ano, com uma fortuna estimada em 6,9 bilhões de dólares, cerca de 32,3 bilhões de reais, à frente, inclusive, da dona do Magalu, Luísa Trajano. O sobrenome dela se tornou notável no agronegócio brasileiro com a fundação do grupo Amagi, em 1977, em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, primeiro com o nome de Sementes Maggi. Lúcia e o marido André iniciaram juntos a empresa que se tornaria uma das maiores exportadoras de soja do mundo. Dois anos depois, a companhia chegou ao Mato Grosso, onde se tornou o estado símbolo do cultivo do grão. Em 2001, com a morte de André, a viúva e mãe de cinco filhos, passou a ser a principal acionista da empresa. O grupo expandiu, do simples plantio, para o processamento de grãos, comercialização de insumos agrícolas, geração de energia elétrica e operações logísticas. Em janeiro deste ano, a Amagi ocupava a 13ª posição na lista das 100 maiores empresas do agronegócio no Brasil, também segundo a revista Forbes, com uma receita de R$ 23,51 bilhões. Na gestão dos negócios, destacou-se também o seu filho, Blairo Maggi, que, além de ser um dos acionistas da empresa, foi governador do Mato Grosso por dois mandatos, senador e ministro da Agricultura no governo Michel Temer. O prestígio no agronegócio fez com que Blairo Maggi ficasse conhecido como o rei da soja e fosse considerado pela Forbes uma das pessoas mais influentes do mundo. Fez também com que virasse alvo de críticas de várias entidades ambientais. Em 2005, o Greenpeace o contemplou com o prêmio Motosserra de Ouro. Anos depois, em 2013, mesmo após forte resistência de parlamentares ligados ao movimento ambientalista, Maggi assumiu a presidência da Comissão de Meio Ambiente, Fiscalização e Controle do Senado. Em 2016, foi escolhido por Michel Temer para assumir o Ministério da Agricultura após o processo de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e seu comentário. Assista também outros vídeos do nosso canal e fique por dentro de tudo o que acontece no mundo do agronegócio. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma